Você sabe que você quer ir do ponto A para o ponto B, mas você tem que descobrir como. E aí, uma das coisas que precisa fazer é você ter a casa em ordem, você ter essa parte fiscal em ordem. Então, o que a gente fez ontem foi exatamente criar as condições para a gente sair desse momento, que é um momento de travessia, difícil, para conseguir chegar lá onde a gente quer, mas com segurança. Por isso que a gente teve medidas de corte de gasto, porque você tem que, em qualquer situação, você tem que escolher o que é prioritário. E também ter receitas necessárias para você, por exemplo, ter a Previdência Social com recursos para pagar as aposentadorias com total segurança nos próximos dois ou três anos.